Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época, enquanto se aproxima a volta de Cristo, a chamada era do lixo teológico. Tem tanta besteira acontecendo na internet, tantas bobagens acontecendo, tantos falsos ensinos, que muita gente está até apavorada, pensando que as coisas vão correr de acordo com o que o pessoal está falando aí. Muito cuidado com isso, hein? Não tem nada a ver certas coisas que a gente vê aí na internet, principalmente a chamada batalha espiritual. Eu pensava que a batalha espiritual tinha acabado, tinha acabado esse negócio. Esse é um modismo, acho que de uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos, que isso aí começou lá nos Estados Unidos, começou esse processo, esse modismo de batalha espiritual, que diz que a gente tem que ir no arraial do inimigo, para combater ele, combater os demônios, combater Satanás no seu arraial, que existe demônios que estão aí governando cidades, países, que Satanás está por aí buscando a sua destruição. Não, realmente, ele busca a nossa destruição. Porém, meus irmãos, a gente tem que entender que as coisas não acontecem bem assim, como certos teólogos aí dizem. Eu estava vendo um vídeo aí do pastor, deixa eu ver como é, não sei o que, Pozella, espera aí. Estava vendo um vídeo aí, agora mesmo, de um pastor chamado Lamartine Pozella. Esse Lamartine Pozella, ele é o guru da Karina Bach. Não sei se você conhece a Karina Bach, que se converteu, então está fazendo vídeos de podcast, está ganhando muito dinheiro com a fé dela. Está ganhando muito dinheiro com o negócio podcast, entrevistando gente, aproveitando a fama dela, aproveitando o dinheiro que ela ganhou lá na fazenda, que ela fez as coisas todas, e se converteu, se foi batizado por esse Lamartine Pozella, lá em São Paulo. Ele tem uma igreja grande, bem ao gosto de muitos famosos aí, bem ao gosto de muitos famosos. E ele é adepto da confissão positiva, ele é adepto da batalha espiritual, ele é adepto dessas coisas todas que atam muito o crente dentro da igreja e não deixa o crente ficar liberto, cimentado, fica com os pés cimentados nessas teologias esquisitas que vêm aí do exterior, que vieram há muito tempo, brasileiros sempre atrasados nas coisas, então vem comendo esse alimento estragado há muito tempo. Tem uma senhora aí também, uma pastora, que tem aí, tem cara da amada Tereza de Calcutá, que também fala de batalha espiritual. Tem uma outra irmã aí, uma pastora, geralmente você não encontra nenhum, tem que ser pastora, 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 tem que ser essas coisas. Bispo, apóstolo, profeta, tem que ser essas coisas, tem que ter título, para te convencer, porque se for uma pessoa qualquer, não vai te convencer, então tem que ter título. Daqui a pouco a Karina Bach também vai virar pastora também. Presta atenção. Então, tem uma moça aí também, esqueci o nome dela, depois eu me lembro, eu boto aqui, eu boto o nome dela aqui, que a irmã Misericórdia, ela só fala disso, o canal dela é só isso. Olha, chega a dar uma opressão no coração, chega a dar uma opressão no coração da gente, quando a gente vê os vídeos dela, porque tudo é o diabo, Satanás e os demônios, entendeu? Estão embaixo da sua cama, estão dentro do seu armário, estão dentro da sua lâmpada, da sua casa, estão dentro da sua panela, minha irmã, está dentro da pia, está lá tomando banho junto com você, lá no banheiro, está dentro do vaso sanitário, está em tudo quanto é canto. Então, tem um monte de coisa, essas coisas só servem, meu irmão, para atar você, para segurar você, entendeu? Então, para dar audiência, porque as pessoas falam assim, nós, nós brasileiros, os brasileiros, são supersticiosos. Não existe maldição hereditária, não existe demônios territoriais, como muita gente acha, ou acho que uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico, que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lê a Bíblia, lê a Bíblia, se lembra? Bíblia, aquele livro de capa preta, que tem outras cores também, então, esse aí mesmo, você talvez não pegue ele muito, mas está lá, ele é à disposição, para que a gente tenha instrução e aprenda. Então, as pessoas não leem a Bíblia, não meditam na palavra de Deus, não tem bons professores da escola bíblica, não tem culto de ensino, não tem instrução na igreja, a igreja dele é só superstição. Tudo, tudo é Satanás, tudo está competindo, buscando destruir ele. Então, se Satanás e os demônios me vêm destruir, eu tenho que ir lá destruí-los primeiro. Mas o pior não é a batalha espiritual, é a guerra na mente da pessoa. Tem até um livro aí, acho que é Joyce Meyer, Campo de Batalha na Sua Mente, também, outra obra também de batalha espiritual. Então, essas coisas já vêm preenchendo a mente do crente, e esquecendo o seu crente, que Jesus, quando morreu na cruz, veio tirar toda a maldição que estava sobre nós. Muita gente, meus irmãos, esquece ou quer esquecer que nas últimas horas, nas derradeiras horas de Jesus no Calvário, Jesus Cristo tomou sobre si todos os pecados da humanidade. A maldição que estava sobre você e sobre mim, mesmo antes de eu nascer, ela foi extirpada, ela foi tirada, ela foi rasgada. A cédula que estava contra a gente, que estava na mão de Satanás para cobrar de nós e nos levar para o inferno, foi tirada, foi paga, foi riscada. As pessoas têm que compreender isso, entender uma coisa dessa, que não há mais maldição sobre mim. Está lá, Cristo tomou sobre si a culpa dos pecados da humanidade. Está em Isaías, capítulo 53, do versículo 4 e 5. Ele se fez maldição por nós, Jesus. Ele carregou a nossa culpa. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, nós fomos sarados. Então, não tem mais maldição sobre você. Agora, tem gente, tem aí, alguns aí pastores, alguns líderes, algumas pessoas, algumas igrejas que querem manter você atado. Querem colocar uma corrente no seu pé com uma bola desse tamanho para que você saia arrastando essa ideia de que existe um demônio sobre sua família. Ah, meu irmão, meu avô era cachaceiro, meu pai também é, e eu sou também você, e meu filho também você. O que eu faço? Ah, irmão, a gente tem que quebrar essa maldição, fazer um trabalho na igreja para que você seja liberto, para que essa maldição seja cortada de você. É igualzinho que faz no centro espírita. Igualzinho, é a mesma coisa. O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, só a roupagem que é diferente. Você está me entendendo? Lá no centro espírita, lá na macumbaria, feitiçaria, a entidade diz que você tem que fazer um trabalho para tirar aquela maldição de você, para tirar aquele trabalho que fizer para você. Tem que cortar. E aí você compra um monte de troço, dá um dinheiro na mão da pessoa, disso, daquilo, ou outro, faz um pacto lá com Satanás, ou seja lá que for, e aí você faz aquele trabalho ali. Nessas igrejas aí que acreditam em maldição hereditária, hereditária, é a mesma coisa. Vai fazer algum trabalho para você, uma limpeza espiritual para você, como se você precisasse de alguma limpeza, você que está limpo pelo sangue de Cristo. Você está me entendendo? Você está entendendo o meu raciocínio, meu irmão? Meu irmão, eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você compreendesse isso, e parasse de ter medo dessas coisas, porque aquilo que causa medo não é de Cristo. Aquilo que prende a gente, não é de Jesus. Aquilo que nos traz opressão não é de Cristo. E essas coisas não são de Jesus. Essas coisas são coisas de liderança aí, que querem manter você atado na igreja dele, dizimando lá, ofertando, fazendo, sendo um semi-escravo dele. É isso que eles querem fazer de você. Querem fazer de você negócio. E aí, coloca um monte de crente supersticioso no caminho da superstição. Em vez dele assumir a cruz de Cristo, andar nas suas pisaduras, não. Ele anda nas pisaduras do líder, naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, e coloca um monte de medo em você. Tem gente que não dorme direito. Tem gente que acha que qualquer barulho na sua casa é demônio. Tem gente que vê vultos dentro de casa, acha que são demônios e não são. Eu sei, existem coisas que ocorrem no mundo espiritual. Porém, você já está limpo, meu irmão. O anjo do Senhor acampa a ser ao redor de você, meu irmão. É, Satanás está em derredor, mas ele só entra, meu irmão. Se você der brecha, é igual um rato. Passa a cabeça, passa o resto do corpo. Ele não entra sem a permissão, ou porque Jesus descansou, cochilou algum tempo. Não, nem isso não. O anjo do Senhor não tosqueneja, não dorme, Deus não dorme, está sempre te protegendo. Você não vai ser afligido. Pare com isso, deixe isso para lá. Vai viver sua vida com Cristo. Vai na sua igreja, faça a obra de Deus, ajude, colabore, ande nas pisaduras, leia a palavra de Deus. Olha, meu irmão, tem que ler a palavra de Deus, mas tem que estudar, tem que examinar a palavra do Senhor. Não adianta nada você dizer que é crente, se isso aqui junta poeira. Isso aqui é nosso caminho, nosso manual para ir para o céu, para nós vivermos uma vida plena com Jesus. E tem gente que prefere ouvir voz de homem, voz de suposto profeta, suposto líder, suposto seja lá o que for. Assistir vídeos no YouTube que ficam colocando, aterrorizando você. Aí você não dorme direito, você acha que tudo é demônio. Você acha que seu filho desobedece você, fala alguma palavra, é demônio que está sobre ele. Você acha que seu marido, às vezes não fala uma palavra ríspida, é demônio que está sobre ele. Tudo é demônio, 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 demônio. Afinal de contas, você foi salvo por quem? Por Jesus ou pelos demônios? Você vive com quem? Com Jesus ou com os demônios? Por que você dá tanta importância a ele? Por que crente dá tanta importância a essas coisas? Claro que a gente tem que estudar, a gente tem que compreender, saber, entender. Porém, a gente tem que prestar, nossos olhos têm que estar voltados para a cruz, e não lá para o inferno. Mas tem crente que fala mais de demônio do que de Deus, meus irmãos. Misericórdia, que tempos negros a gente está vivendo, que tempos de incompreensão do evangelho nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, existem pessoas que acreditam que as palavras atraem maldição, que se você falar, tem gente aí que dá nome até de palavra de demônio aí. Ah, isso aqui que você falou, caramba, caramba é o nome de um demônio. Onde é que está na Bíblia? A minha Bíblia está aqui em cima. Deixa eu pegar a minha Bíblia, minha espada. É por ela que eu vivo. É por essa aqui, por essa Bíblia que a gente vive. Tem gente que bota assim, caramba é o nome de um demônio. Olha, tem palavras que atraem maldição para você. Tem palavras que se você disser dentro de casa, vai atrair maldição. Olha, você pode dar uma topada, arrebentada, um xaboque do seu dedo. Pode sair fora a sua unha. Você pode bater com o carro. Só porque você falou uma palavra. Meu irmão, tu fala tanta palavra torpe durante todo dia. Vai dizer que você não fala. Você é um santo. O santo está emprestado aqui na terra. Não foi para o céu, não. Você fala tanta palavra torpe. Pior ainda. Eu conheço crente que misericórdia. A boca é uma latrina. Fala tanta palavra, né? É condenável. Você acha que porque falou uma palavra x, y, não sei o que, você está amaldiçoando, está falando. Que isso, meu irmão? Onde é que você tirou isso? Onde é que isso está na Bíblia, na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você tem que entender que nós viemos para a liberdade em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo é permitido para você, mas nem tudo convém você fazer. Por que não convém? Porque é contra a palavra de Deus. Contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós vivemos num conceito de liberdade trazido por Jesus Cristo. A gente não está atado, não, irmão. Tem gente que quer atar você, que quer prender, botar uma corrente na sua perna, em que tudo, tudo que acontece na sua vida é por obra e maldição de satanás, dos demônios, seja alguma coisa que você atraia no mundo espiritual, como se você vivesse num condomínio de maldade espiritual, envolvendo você por tudo quanto é canto. Tem gente que vê demônio num lençol, vê demônio numa parede, vê demônio num quadro, vê demônio... Eu já vi gente que viu demônio até na Bíblia. Você pode acreditar. Tem gente que... Eu conheço gente que viu demônio até na Bíblia. Tem gente que viu demônio lá no cantinho da igreja. Tem um demônio ali. Tem até uma moça aí que viu um demônio numa live. Numa live. Viu um demônio numa live ali. Ah, não, irmão. Olha, verdadeiramente, olha, acontecem coisas na minha família que eu não consigo explicar. Eu não sei. Deve ser uma maldição na minha família. Não é maldição, não, meu irmão. Não é maldição, não. Entendeu? Maldito é quem faz essas coisas. É quem tenta convencer, prender você de novo. Não se faça mais presa de homens. Não sirva mais a homens com essas coisas. Você já vivia no mundo nessas coisas imersas, nesse troço. Você acha que Jesus vai te libertar para você continuar do mesmo jeito? Para você continuar... Ali era a maldição, sim, na sua vida. Porque você não conhecia Cristo. Você acha que você vai viver do mesmo jeito? Na mesma situação? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Tá bom? Tá bom, meu irmão. Então, eu te peço, em nome de Jesus, deixa essas coisas de lado. Vai viver uma vida plena com Jesus. andar nas suas pisaduras. Porque é ele que vai te levar para o céu. Não é a liderança, não é o pastor, não é o apóstolo, não é a irmãzinha da batalha espiritual que acha que tem demônio até embaixo do sapato dela. Não. Não é isso, não. É Jesus Cristo.